Beleza, pessoal? O vídeo de hoje é um vídeo massa, assim, que eu preparei, assim, bem direitinho pra vocês. Eu vou falar sobre estudar e trabalhar, assim, porque eu fui estudante aqui e eu trabalhei e estudei ao mesmo tempo. Contar um pouquinho dos trabalhos que eu já fiz, né, de estudante, e contar um pouquinho das desvantagens e desvantagens sobre eles, sobre cada um deles. Então, se você tá vindo aqui estudar e trabalhar, preste atenção, esse vídeo aqui é pra você, você vai gostar, porque aqui que eu vou dar o caminho das pedras, né? Tá gravando? É, tá gravando. Beleza, pessoal, mais um vídeo do canal. Tenho que manter essa rotina, porque senão o canal não vai pra frente. Tô conseguindo postar vídeos de dois em dois dias, né, a cada dois dias, isso aí tá sendo ótimo, tá sendo optimal. É, então, pessoal, beleza? Os trabalhos que eu tive aqui na Alemanha. Tem um vídeo aqui que eu falei de Andrezão, né, esse vídeozão aqui, ó, maravilhoso, uma obra-prima, meu irmão. Se você não viu, veja, bicho, porque é o vídeo mais vivo do canal. Nossa, eu consegui tanto inscrito com esse vídeo, velho. Eu acompanhei Andrezão do seu início do dia, quando ele sai de casa, até quando ele vai pro trabalho, e aí depois ele sai do trabalho, e aí ele fala sobre a vida de estudante, como é que é trabalhar, estudar e pá, não sei o quê. É, meu querido, assim, a vida de estudante não é fácil. André é um cara que tem muita coisa parecida comigo, no sentido de trajetória, tá ligado, aqui na Alemanha. É um cara que tá sozinho aqui, né, e ele se sustenta. É um cara que ele não depende dos pais, e também não tem bolsa de estudos, tá ligado? Ele tá aqui por conta própria, ele estuda, ele trabalha, ele faz as coisas dele, sabe, e tá indo, velho. Tá conseguindo lá, vencendo a vida. Porque, assim, se você tá vindo aqui pra estudar, certamente, tá ligado, você vai vir com orçamento apertado. Porque aqui é a Europa, tá ligado, eu sei que o euro não tá com uma vantagem muito grande, tá ligado? O euro tá meio caro pra gente que a galera tá vindo do Brasil. Se você sabe os locais que são bons de trabalhar ou não, assim, ou então você tem uma experiência de alguém que já trabalhou e estudou ao mesmo tempo, você vai ter uma noção mais ou menos onde procurar, o que é bom e o que é ruim. Assim, essa vida de trabalhar e estudar, eu vivi praticamente todo o tempo que eu tô aqui na Alemanha. Eu podia falar muito bem sobre a minha experiência, mas por alguma razão eu preferi falar sobre o Andrezão, né? E foi um sucesso. Mas é isso aí, eu vou trocar de ponto, né? Vou trocar de ponto. Tô bem, tô bem, hoje eu tô bem. Hoje eu tô inspirado, hoje eu estou inspirado, hoje o vídeo vai ser bom. Vamos lá, vamos botar aqui pro outro lado. Eu vim pra cá agora, pra esse lado. Não reparem, mas teve festa aqui na Uni, né? A Uni tá cheia de lixo, cheia de garrafinha de cerveja, de vinho. Porque aqui também tem essas paradinhas também, tá ligado? Não tem festinhas durante a semana, pra galera se divertir também. Porque a intenção é mostrar que a universidade não é somente estudar e se matar, e se f***er, mas sim se divertir também. E é isso aí. Beleza, voltando pro tema do vídeo. Cadê? Me grave, me grave. Tá me filmando? Acho que perdeu. Poxa, eu falei, falei, falei. Não me gravou, doido. Eu não apertei o botão. Mas beleza. Ah, vou voltar aqui. Vou voltar no tema do vídeo. Vim seguindo. Beleza, pessoal? Na minha, assim, sobre a minha experiência. Assim que eu cheguei aqui na Alemanha, o meu primeiro trabalho foi numa empresa de catering. Catering, pra quem você não sabe, é uma empresa safada que empresta os funcionários pra eventos. Ela vai pagar o mínimo do, assim, o salário mínimo pros funcionários, e vai alugá-los, né? Pra um evento que precisa de gente, sei lá. Eu preciso de 5 dações. Aí você liga pra empresa de catering e ela manda pra você 5 dações. Ela vai cobrar, tem carro tudinho, né? E vai ganhar 30% por cada garçom, né? Pela hora de cada garçom e vai mandar você lá. Vai pagar pra você, você que garçom é, o mínimo, como eu falei. A desvantagem é que você não vai ter projetas. E, normalmente, os trabalhos é meio que distante, tá ligado? Isso aí, detalhe também, né, pessoal? Eu comecei em Frankfurt, né? Foi o primeiro lugar que eu passei aqui na Alemanha. Comecei a trabalhar em Frankfurt. E, assim, foi no início de tudo. Eu não falava alemão, né? Tem esse negócio também. Aí eles me aceitaram. Beleza, sei lá, tu não falava alemão, mas tu pode andar, tu pode carregar um prato na mão. Não tem problema, não. A gente te contrata. Eu não tinha muita escolha na época. Aí, beleza. Eu peguei esse trabalho e trabalhei lá, sei lá, com quase um ano, bicho. Mais ou menos. Se for menos de um ano. Mas, assim, foi um trabalho duro, tá ligado? Assim, é realmente, é bem duro, assim. É uma coisa bem... Um trabalho bem árduo, porque você se locomove e tudo mais, tá ligado? Assim, de porta a porta. Aí é muito mais do que oito horas de trabalho. Sei lá, porque tem trem e tudo mais, mas beleza. A vantagem é que era flexível, né? É um trabalho flexível. Mas, é... Sei lá, se você tem muito... Se você é muito atarefado, aí beleza, vale a pena. Mas é um trabalho flexível. Você diz assim, ó, eu posso tal dia, tal dia, tal dia. Eu e os caras, beleza. Então, vou botar você nesses dias. Mas esse dia aqui eu não posso. Então, eles não botam, tá ligado? Aí, assim, tem essa vantagem também. Foi legal, conheci vários lugares, né? Porque, como disse a vocês, eles alugavam os gastos. Eles emprestavam as grações deles, né? Assim, eles alugavam a mão de obra que éramos nós pra vários locais, né? Eu trabalhei no estádio de futebol lá do Weintracht Frankfurt. Já trabalhei em eventos grandes, assim, na empresa, na arena lá, né? Onde até show de comédia, de um comediante famoso e tudo mais. Mas foi bacana. Conheci bastante lugar. Início de trajetória, beleza. Depois disso aí eu vim pra Kaiserslautern, né? Pra ajudar aqui nessa universidade. Vocês estão vendo como eu mostrei a vocês, não? Até o Kaiserslautern, que agora mudou de nome. E o meu primeiro trabalho aqui foi de garçom novamente. Porém, dessa vez foi na Pizza Hut. Foi num local fixo. E foi legal. Mas sabe por quê? Porque quando você trabalha num local fixo, num restaurante fixo, você vai ter direito a ganhar gorjetas. Mas somente como garçom, certo? A gorjeta é boa mesmo, é só pro garçom. Preste atenção nisso aí. Aí, beleza. Eu trabalhei na Pizza Hut, né? Foi um trabalho massa. Como eu disse a vocês, o legal era a gorjeta. A gorjeta sobe muito a sua hora de trabalho. Se você pegar a gorjeta que você ganha no dia e dividir pelo tempo que você trabalhou, bicho, sua minha hora tava uns 15 conto, velho. 15 a 16 conto, velho. Era muito bom, bicho. Muito bom mesmo. Que detalhe. Não tem imposto sobre gorjeta. Obviamente, né? O cara paga em cash, tá ligado? Aí você leva pra casa e é seu. Você não tem que tarifar nem nada, não. E era uma ajuda boa danada, tá ligado? E você sempre vai ter dinheiro. E era massa também. Sabe por quê? Porque na média, tá ligado? Eu tirava assim uns 30, 40, 50 pautas, tá ligado? No dia ruim, eu tirava uns 25 conto. No dia, no dia, tá ligado? Isso aqui é o quê? Eu trabalhava três dias na semana. Segunda, sábado e sexta. Só que um detalhe. Só que um detalhe. Porque beleza, né? Assim, na época era tomando, por que saiu? Porque é o seguinte, bicho. A desvantagem de trabalhar no ramo da gastronomia é porque é uma coisa de sazonal, entendeu? Principalmente na época de verão a turma não vai muito pra restaurante. Não sei, acho que por causa das férias e tudo mais a turma sai da cidade. E aí, é ruim pra mim. Porque eu preciso da segurança do trabalho, entendeu? Assim, como eu tava me sustentando aqui eu precisava de um negócio certo que eu sabia que ia ter a grana certa todo mês e até aquele valor certinho. E isso não tinha. Tinha caso, assim, tinha desvantagem de trabalhar na pizza rádica que era o seguinte, o cara, eu tava indo, né? Aí peguei o ônibus, tava dentro do ônibus, né? Aí o cara ligava, ó, Vitor, o movimento tá quase parado aqui, hein? Não precisa tu vir, não. Aí eu, velho, mas se f*** é doido. Aí eu volto, já tava no ônibus já, na metade do caminho. O cara esperava, tá ligado? Até o último segundo pra chamar você. Aí eu perdi o dia. Essa é a desvantagem, assim. Isso que me chateou muito lá. E aí, assim, tinha, porra, tem casos que o cara chegava assim, ó, Vitor. Tinha chegado lá. Aí, ó, Vitor, espere aí 20 minutos aí pra começar a trabalhar. Aí eu ficava esperando meia hora, não sei o quê. Aí tá, pode começar. Aí eu começava. Porra, tinha vezes lá que eu esperei 40 minutos, aí eu falei, ó, meu irmão, vambora. Eu alimenta aí, eu tô, eu sei o quê, sou uma rapariga que fica aqui esperando me chamar pra começar a trabalhar. Não, porra, aí eu fui embora. Teve um dia que o cara, que o cara se roubou. Volta pra casa, né? Espera lá, três horas lá e volta pra trabalhar. Porra, eu ia trabalhar duas horas lá. Vai tomar, meu irmão, que eu vou ir voltar. Eu não fui, não. Eu não fui, não. Isso mesmo. Beleza. Essa foi a desvantagem de trabalhar na Pizza Hut. Puta que tá um solzão aqui, velho. Nem parece, mas sabe que horas são? São mais de oito horas. São mais oito e meia, tá ligado? Pleno vapor aqui, mas não, sabe por quê? Porque estamos no verão. Shortinho, assim, sapatinho, né? Assim, sem casaco nenhum. Beleza, mas voltando ao tema do vídeo. Depois da Pizza Hut, meu próximo trabalho foi de barter, de barman, sabe? Eu trabalhei de barman num restaurante mexicano. Aí, bicho, eu digo a você o seguinte, a experiência não foi muito boa, não. Na moral, se você não tem outra escolha, se você não tem nenhuma outra escolha, não pegue esses trabalhos de barman, de cozinha, sei lá, de limpeza, essas coisas, porque é o seguinte, você vai trabalhar muito, é um trabalho muito cansativo, tá ligado? Você praticamente perde o dia, não tem aquele retorno, e muitas vezes também tem a desvantagem, principalmente o de barman, né? De não ter aquela segurança, porque é o seguinte, o barman só vai estar lá se tiver movimento também. Assim, não foi legal, serve trabalhar tanto quanto um garçom, que os garçons também trabalhavam lá, só que é o seguinte, o barman não tem a gorjeta que o garçom tem? Bicho, funciona mais ou menos assim nos restaurantes. O garçom vai lá, serve a mesa, né? Ele vai servir, vai trazer a bebida, vai trazer a comida, e no final ele vai pegar a conta do cliente. Na conta do cliente, o cliente vai deixar a gorjeta, ele vai deixar a gorjeta, ele vai lá e bota na carteirinha dele. No final do expediente, ele vai lá, tira a nota, vai ver quanto foi apurado por aquele garçom, e aí vai fazer a prestação de contas, ele vai lá pegar, papapá, papapá. Se você, por acaso, esqueceu de cobrar uma mesa, ou então você não deu o troco errado, você vai ter que pagar do seu dinheiro, tá ligado? É assim que funciona, pelo menos assim, nunca aconteceu comigo, deu pra pagar do meu dinheiro e sair com menos. O que aconteceu foi o seguinte, que, sei lá, alguma coisa deu errado e eu tive que dar da minha gorjeta. E aí o que acontece? Pra a gorjeta, né, dependendo do seu apurado, você dá uma parte pra cozinha, mas uma parte pequena, bicho, uma parte pequena, tá ligado? Assim, se o cara tirou 50 contas, o cara vai dar 5 pra cozinha, de cada garçom. E aí, no final do mês, aquela gorjeta é dividida pra galera da cozinha. Enquanto o garçom ganha 50 contas no dia, os caras da cozinha ganham 50 contas no mês todo, tá ligado? Aí, assim, não é legal. E do mesmo jeito pra os barmen. Do mesmo jeito, do mesmo jeito. Assim, é dividido entre a cozinha e o barmen. Não foi legal, não foi legal. Eu cheguei lá, né, assim, nesse trabalho, disse assim, olha o seguinte, eu quero ser garçom de novo. Eu tenho experiência, tenho não sei o que, aí a mulher tá, mas eu tô precisando de barmen por enquanto. Quando surgir a vaga de garçom, eu boto você. Aí eu, tá bom. Aí eu fui lá, trabalhando, trabalhando, trabalhando. Aí quando veio, o garçom que tava lá saiu, o boy que tava lá, o garçom saiu e botou outro. Aí, oxe, porra, eu olhei assim, meu irmão, assim, eu disse a você que eu queria trabalhar em garçom, a mulher, não, eu disse que ia ver. Eu olhei pra cara da mulher, meu irmão. É o que, porra? Aí, bicho, na moral, depois disso aí, meio que perdi a confiança, eu já fiquei caracalho já com essa bicha. Mas o negócio era tão ruim lá. E eu acho que eu fui ver agora, sei lá, um tempo atrás, passei na frente do mesmo restaurante, tinha fechado, faliu, se f***. Eu não quero que se f***, meu irmão. O ar do rancor não, mas isso aí foi o segundo trabalho. O terceiro trabalho foi massa. Foi de garçom também, hein? Como vocês podem perceber, eu trabalhei de garçom, né? Toda essa trajetória. Esse trabalho foi bacana, porque não tinha gojeita, porém, era um trabalho seguro, tinha segurança, né? E uma coisa que eu prezava era a segurança. E também teve o fator que Dudinha também começou a fazer o ausbilhinho nela, e ela tinha um trabalho mais certo, né? O trabalho era 100% e tudo mais. Aí dava uma segurança a mais e me permitia trabalhar nesse lugar, ganhando um pouco menos, né? Assim, porque não tinha gojeita, né? Eu recebia no final do mês um pouco menos, mas tinha segurança. Eu trabalhava todos os meses, assim. Trabalhava um pouco mais. E uma coisa legal, como eu trabalhava mini-job, mini-job, pra que você não sabe, era na época, né? 450 ao mês. Isso dá mais ou menos o quê? Se você trabalhar dois dias na semana, dois dias e pouco. Acho que era uns 16 horas, se não me engano, na semana que dava esse valor. Eu trabalhava um pouco mais do que isso. Mas por quê? Porque quando chegava no meu período de prova, um dia simplesmente dizia assim, ó, eu tô em período de prova. Então, eu não trabalhava, mas recebia. Porque, assim, é... Bicho, é um negócio meio burocrático. Mas mini-job não tem férias, não tem essas porras, assim. É um mini-job, é tipo um... É um bico que você faz, né? Um bico, assim, um... Mas não é esse bico, não. É a legalização do bico. É isso aí. É mais ou menos isso. É um trabalho massa. O chefe lá, eu achei... Foi um dos melhores chefes que eu já tive. Assim, o melhor administrador lá que eu já tive. Porque é um cara que ele era empático com você, entendeu? Ele sabia que eu era estudante. Ele não exigia o mesmo que exigiria de uma pessoa que trabalha 100%. Ele tinha essa noção, obviamente. Ele sabia que eu trabalhava, que eu tinha que estudar e não sei o quê. Se eu disser assim, ó... Eu tenho esse período de prova, eu preciso desse tempo aqui pra estudar. Ele diminuía a carga horária, ou então, sei lá, ele botava só um dia, sabe? Botava bem menos, ou então não botava de jeito nenhum pra trabalhar. E era massa, velho. Era um cara legal, velho. Poxa, assim, foi um cara respeitador, tá ligado? Assim, eu nunca tive problema, nunca tive estresse com esse cara, tá ligado? Assim, muito honesto, muito correto, né? Isso eu prezo muito no ambiente de trabalho. Beleza, foi massa. Saí desse trabalho, sabe por quê? Por causa da pandemia. O bicho pegou esse trabalho, tá ligado? Assim, o bicho pegou lá, tá ligado? O lugar ficou fechado quase um ano. Quase, 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 quase o cara, o dono do lugar faliu. Pra você ver como o mundo dá a volta. Enfim, depois do próximo trabalho que eu tive, acabou a pandemia e tudo mais, até as coisas eu tava amenizando, foi de motorista. Motorista... Não, foi de motorista nos Correios. Eu trabalhei nos Correios também, daqui da Alemanha, virar pessoa. Só que não era o Correios, Correios que entrega a carta. Era o Sedex, que entregava a pacote. Eu dirigi um caminhãozão, tá ligado? É um Iveco gigante, tá ligado? Um caminhão, praticamente. Se você for mostrar isso no Brasil, é um caminhão, praticamente. Não um caminhão que a gente tá acostumado, aquele caminhão gigantão, assim, porque a minha carteira também não permite. Mas, assim, era o limite da minha carteira, tá ligado? Enorme um caminhão. Bicho, é o seguinte, foi a hora mais bem paga de trabalho até agora. Assim, nesse período de estudante. Hora mesmo, né? Assim, porque todos os outros ganhavam o mínimo, o salário mínimo. Essa aí era a mais, sabe? Assim, tinha as gojetas e tudo mais nos outros trabalhos, mas essa aí, a hora em si, era a massa. E, assim, se você dá conta, é massa pra você. Se você é um cara desenrolado, é um trabalho foda. Um trabalho bem foda. Eu não faria isso novamente. Sério mesmo, eu tenho carteira de motorista, é um trabalho que paga ok, mas, assim, eu não faria novamente. Não é pra mim. Os caminhões são enormes. Assim, a gente tem que decorar a roda, tá ligado? Com o tempo você vai decorando e tal, não sei o quê. Mas, assim, é o tempo mesmo. Cada motorista faz uma rota lá, e aí eles conhecem o negócio de cabeça, tá ligado? Os caras que trabalham lá há cinco anos, mesmo os caras sabem de tudo, bicho. Uma coisa que eu aprendi nesse trabalho é o seguinte. Se você for arrumar confusão com alguém, não arrume com a galera do correio, porque essa galera sabe tudo de você. Essa galera sabe de que horas você sai de casa, de que horas você volta pra casa, onde você trabalha, qual carro você dirige, sei lá, onde você estaciona, qual é o seu apartamento, o seu nome, o seu, sei lá, o seu endereço, sabe um monte de coisas da sua vida, tá ligado? Porque é o trabalho deles. Aí, beleza, essa galera que trabalha, os caras que trabalhavam veterano mesmo lá, irmão, os caras sabiam de tudo, bicho. Os caras sabiam de tudo, velho. Os caras sabiam de tudo, velho. ó, meu irmão, esse cara chegava lá, batia o olho assim, via que o cara não tava estacionado, ele não tá lá não. Vai na outra casa ali, é uma velha que mora lá, toca lá, entrega. Irmão, os caras sabiam de tudo, velho. Aí, o que acontece? Quando os caras têm a manha, eles tinham a manha, eles largavam muito mais cedo, eles faziam o serviço bem rápido. Então, pegava lá, não sabia, já roda tudinho, um lugar pra passar, sabe onde tem obra, sabe onde o carro passa, onde o carro não passa, tá ligado? Essas porras todas. Porque o carro é grande, velho. O pior de tudo, porque é isso, o carro é grande pra c******. Assim, você não passa do canto com o carro, tá ligado? Você tem que tá ligado nessas paradas. E assim, foi foda pra mim por causa disso, porque, bicho, eu tava dirigindo, tá ligado? Eu sabia que se eu fiz alguma merda ali, não é uma merda gigante, tá ligado? É trânsito, tá ligado? É bater polícia, não sei o que, não sei o que, e é foda. Enfim, não foi legal, mas é uma hora boa, e é um trabalho seguro, tá ligado? Tem as duas coisas, que se você quiser, é um trabalho pra conselho. É um trabalho que é seguro, e você ganha bem. Beleza. Depois disso aí, aí eu entrei no meu estágio. É, no meu estágio. Eu comecei a estagiar, e aí, o estágio, é o que eu digo é o seguinte, demora um pouquinho pra você arrumar um estágio bom. Precisa de um pouco mais de busca, porque não é um trabalho muito geral, se você tem tempo, se você tem uma grana sobrando, ou então se você tem uma fonte de renda segura, extra, né, se os seus pais lhes sustentam, ou então, se você consegue pagar somente suas contas, as suas contas estão garantidas, o seu alimento está garantido, tudo o que você precisa, o necessário de sobrevivência está garantido, eu aconselho, fundo do coração, a você, investir um pouco mais de tempo, e procurar um estágio, porque é o seguinte, você vai ter uma experiência, isso vai contar bastante no futuro, e você vai ter uma visão muito melhor da profissão que você vai fazer, você vai saber exatamente, a longo prazo, é o melhor que tem. E também, pagar bem também, é um trabalho seguro, você vai ter suas horas, você vai ter um contrato certinho, você vai ter um salário legal, a hora do trabalho lá é bacana, é mais cara do que um salário mínimo, e também você vai acumular experiências, isso aí é o mais importante de tudo, porque você, esse conhecimento aí, não tem preço. E assim, tem alguns cuidados que você tem que ter no estágio, eu vou fazer um vídeo também sobre isso, mas, um dos meus últimos trabalhos foi esse, foi o estágio. depois desse estágio, eu saí do estágio, porque é o seguinte, também, eu fiz o meu TCC e tudo mais, mas isso é um tema do outro vídeo, mas teve um motivo muito específico ali, para eu realmente, não é que sair, mas ter um abuso desse estágio aí, e realmente partir para outro. O meu último trabalho, sendo estudante, foi na UPS, é UPS, essa empresa aí, quando você pede alguma coisa na Amazon, então será alguma coisa no SEDEX, é o concorrente do SEDEX, só que eu não trabalhei dirigindo, eu trabalhei descarregando caminhões. A hora é a mesma do motorista, por incrível que pareça, é uma hora boa, assim, o preço da hora, é um valor bom, só que, duas horas e meia por dia, e é todos os dias, segunda, sexta, e era duas horas e meia, vai ter algum lugar que vai ser um pouco mais, mas normalmente é duas horas e meia, porque aí dá doze horas e meia por semana, o que você tiver que fazer hora extra, vai ser pago também, mas era massa, porque algumas semanas atrás, que eu estava trabalhando na UPS, eu já estava com carro, assim, normalmente esses trabalhos assim, um pouco mais afastados, mas tem como chegar de ônibus também, tem como chegar de transporte público, e certamente vai ter perto da cidade, se você estiver na cidade grande, certamente vai ter alguma coisa dessa, Amazon não aconselho, mas UPS foi bom, chegava, começava de o que? De cinco e meia da manhã, começava o serviço e largava de oito, se você é estudante, tem como conciliar estudo, concentrar com esse trabalho, de boa, meu irmão, de boa, de boa, porque normalmente, pelo menos a minha aula, começava no mínimo de oito e meia, tá ligado? Ou seja, dá tempo de sair do trabalho e falar, é um trabalho meio pesado, tá ligado? Também, você vai lá, descarregando o caminhão, mas foi uma experiência legal, foi massa. Tem uma história também pra contar desse trabalho, daí vou deixar isso pra outro vídeo, mas foi isso aí. E depois desse trabalho, esse foi o último de estudante, e hoje o trabalho de instituição de engenheiro civil, trabalho numa empresa também de engenheiro civil, já, assim, com essa carreira, uma lote vai chegar agora, vai chegar nesse mês, assim, porra, vou sair do meu salário, mas toda essa trajetória aí, foi, é a minha, tenho orgulho de dizer, foi muito trabalho, muita, assim, foi uma trajetória árdua, teve, como eu dizia você, teve meus erros, meus erros e meus acertos, tem esse vídeo aqui que eu falo muito bem sobre isso, mas foi isso, beleza? Espero que vocês tenham gostado, valeu, tchau!